Fala galera, vamos conversando mais um vídeo aqui da Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo mais um episódio de Minecraft, episódio dos nossos tradicionais de segunda e de sexta-feira, esse é o episódio de segunda-feira e a gente já tem aí o nosso pequeno galinheiro, temos aí uma vaquinha, eu não estou no modo criativo, Davi, você não vai conseguir voar, Davi, e eu ainda estou encucado querendo arrumar mais animais para a gente criar, então a gente já tem fonte de ovo, aliás, deixa eu ver aqui, uma coisa, deixa eu ver aqui, Aham, isso que eu queria saber, se eu podia fazer, pegar leite, deixa eu ver uma coisa, eee, não quebra isso não, você está doidão, está nas dorgas, caldeira é isso aqui, não é, é, deixa eu ver uma coisa aqui, não sei se dá para fazer, mas eu vou, já que eu estou com um balde de leite aqui, não consigo, não consigo, eee, esse negócio está com leite, então deixa aqui assim, deixa a caldeira aqui, que eu não vou usar para nada agora, mas já fiz, já está aí, está aí, a gente já aguarda, né, eee, eee, vou ter que fazer um outro balde, eee, balde é como, minha, não, acho que é menos, né, acho que balde é só isso aqui, isso, beleza, deixa um outro balde aqui para a gente poder trabalhar, tem mais coisa que eu preciso fazer? Tem, tesoura, isso, a mais que na hora a gente tem a tesoura, nossa, o nosso inventário está ridículo de cheio, vou jogar uns bagulho fora, vamos lá, vai, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui, essa areia não, essa areia aqui, não, animal, animal, quem foi o animal, filha da mãe? quem que me empurrou aqui? quem foi o vagabundo que me empurrou? é mole, joga fora essa porcaria, joga fora isso aqui, isso aqui não, para você guardar isso aqui eu não quero, estou com um ovo aqui, vou guardar os homens, fui brutalizado aqui pelos animais, é mole? ó, que absurdo, peraí, vamos lá, o que eu faço aqui, nossa, está uma zona, deixa aqui guardadinha, ó, quando eu quiser começar a fazer o meu segundo andar, eu já tenho, uma quantidade razoável, bastante, isso aqui, é para fazer mais vrido, sabe, eu já vou fazer vrido de uma vez, olha lá, beleza, tem uma coisa aqui, tem mais carvão em algum lugar aqui? tem, tem mais 10, deixa ele aqui já de uma vez, tem semente aqui, abóbora, melancia, bastante isso aqui, tem mais aqui, tem as barras de ouro perdida, isso aqui ainda é útil, ah, caraca, tem um monte de coisa, mas eu vou guardar, que eu não vou usar agora, e não, tá maluco, eu tenho que levar, porque se eu quiser pegar a ovelha, ou então a outra vaquinha, eu vou precisar, isso aqui guarda, cara, eu estou precisando, comida que eu não estou muito, tem só 3, como é que está o sol? está ali, está onde? está aqui no meio, vou catar o barco, vou dar uma investigada, para lá, vou atacar o F5, que é isso ali, maluco, ah, os peixes, muito doido, eu quero ver se eu acho, animais, assim, e eu ainda estou na dúvida, eu ouvi comentários, que eu acho que tem possibilidade do respawn, mas, eu não sei se demora, como é que é, não sei se de repente, pode ser que no modo difícil, não dê respawn dos bichos, né, então, vamos caçar, vamos ter uma ideia, porque assim, se eu achar um lugar que tenha, eu tenho como, traçar uma estratégia, de repente, para trazer, né, não vai ser no barco, né, com certeza não, mas, cara, pior que esse mundo, é muito montanhoso, cara, a gente vai ter que, trabalhar, uma arquitetura braba, para, olha lá, mano, eu estou olhando também no mar, assim, para ver se tem umas coisas interessantes, assim, tipo, eu estou olhando aqui, assim, olha, ah, não, é, pensei que tinha uma construção, ali, olha, tem golfinho, nossa, que da lava, muito doida, não sei, porque que o chão, é impressão minha, ali, peraí, shift, acho que é para deixar, não, ali, achei que tinha uma coisa branca, de gelo aqui, ó, aqui é um modo deserto, do cara, vamos lá, vamos daí, olha, para ele, e eu fazendo cagada aqui, nossa senhora, olha lá, mal, tem um coelho, no deserto, mano, coelho, mano, coelho, está fazendo deserto, falhando miseravelmente, em correr aqui, mas tudo bem, aí tem aquela área ali, mas aquela área ali, é que tal soma, ela está ali, já está na uma, é que é a mesma, é a mesma porcaria, da montanha, que já viu, corre, maluco, uma coisa que me alertaram, é que se você, fica vários dias, sem dormir, surge um mob, bizarro lá, eu acho que é o tal, do vex, uma coisa assim, então, ainda tem que tomar cuidado, não posso ficar muitos dias, sem dormir não, que ainda estou um ferro, caralho, que visual, chiquisito, meu irmão, tá bom, no barquinho, ó, põe a gente, não, ah, eu esqueço, o botão de apertar, esse negócio, sou muito doido, na escuridão mesmo, vou dar uma sondada, para ver se eu, acho algum lugar, para eu ter uma ideia, tipo assim, se o animal aqui, o burrinho, não tivesse matado os bichos, estava fácil, né, mas, como eu matei um monte, de bicho, agora estou nessa, né, aliás, eu estava verificando, o lance do, que, que, o alimento, que eu tinha que dar, para o porquinho, é cenoura, mano, aí, porra, igual, alimento do coelho, tem outra, galinha aqui, uma galinha, a gente já tem, inclusive, na quantidade, para procriar, e, ou só o que, errado, só debaixo, d'água, ali, e, aqui, eu não consigo ver, é tão alto, cara, só se eu, peraí, coroca, alto, pra caraca, assim, tá bom, e, vamos investigando, vamos ver, vamos ver, se aqui, a gente acha algo, bem, aqui, tem uma área, diferenciada, mas, não estou vendo, animal, né, bloco, quebrado, eu fui curioso, esse negócio, do bloco, quebrado, o que pode ser, né, carrinho, andando, po, achei, porcos, o problema é assim, é a beleza, achei porcos, como é que eu vou arrumar, cenoura, teoricamente, eu tenho que achar, um lugar, com plantio de cenoura, né, olha os zumbis, tá, aqui tem porcos, mas, o problema do porco, é, a gente não tem cenoura, não tem da onde, extrair cenoura, por enquanto, e, que é aquilo aí, mano, tem um buraco, ali embaixo, é isso mesmo, tem um buraco, bizarro, ali embaixo, zumbis, tem zumbis, essa região ali, pode ser que seja a região, que a gente, nossa, o tamanho desses negócios, caraca, é, pode ser que numa área, como aquela ali, a gente ache alguma coisa, deixa eu ver, o maluco remando com os ombro dele, né, esses ombro sarado aí, aqui tem umas áreas mais baixas, né, olha que interessante, para a galinha, olha lá, ovelha, nossa, longe, para danar, maluco, muito longe, caraca, que muito longe, muito longe, para catar essas ovelhas, não é pouco não, é muito longe, agora eu vou calcular, mais ou menos, e tem tartaruga nadando, por aqui, eu tenho que calcular, mais ou menos, quanto que a gente, vai ter que ir de lugar, para conseguir, chegar aonde tem, aquelas ovelhas, que em tese, eu teria que tirar elas, do habitat delas, e levando elas, para uma área, que seja viável, que depois, já pensou, eu teria que, não dá, para construir tudo, né, aqui, já nós vamos fechar, ó, a gente dá, a volta boa, hein, caraca, a gente dá, a volta monstruosa, caraca, olha o esqueletinho, da volta muito monstruo, o bagulho é para lá, na realidade, que também a gente, a gente tem que fazer, eu estou fazendo uma, volta numa baía, teria que fazer, uma coisa mais reta, problema, até por conta da, de ser uma baía, não tem condição, de fazer um caminho reto, por cima do mar, não dá, não dá, não dá, não dá, é muito gasto, no modo criativo, não dá, é mais viável, mas no modo survival, cruz criada, abençoa, a gente vai levar, o que uns, ai meu Deus, olha o desgraça, do zumbi, lá com o tridentim, olha lá, bota força, nesse ombro, a quantidade de mob, onde está chegando, nosso território, já vi que por enquanto, a nossa vaquinha, vai ficar sozinha, e a gente vai ter que pensar, em outras coisas, enquanto, não dá, para a gente ter acesso, aos outros animais, caraca, maluco, eu fico, pensando aqui, na minha cabeça, o território, criativo, o que eu já fiz, e como, território survival, mesmo, com muito mais episódios, de jogada, como é que, como é que, falta coisa, deixa eu tirar, isso aqui, caraca, maluco, o modo survival, a diferença é muito grande, tem um zumbi, é uma múmia, aquilo ali, se eu botar, tocha, para isso mesmo, deixa ali, meus animais, bonitinho, eles andaram, crescendo, olha o esqueleto, safado ali, vamos dormir, que aí a gente, eu vou expandir, essa população, de franguinhos, para onde carne de frango, a gente consegue, já que eles cresceram, a gente já consegue, olha, venha, venha, vamos dobrar, essa população, suruba, vem cá você, já foi, será que eu tenho, cinco franguinhos, total, foi um franguinho, esse aqui, tudo corre, é, não adianta, alguém ficou, sem nhanhar, nessa brincadeira, aí, olha, é, mano, vamos botar esse número, para agora, quase que eu acabei, com a minha população, de bicho, maluco, também que eles já esqueceram, caraca, maluco, caraca, maluco, vou encher de comida o bicho, caraca, que violência, caraca, maluco, para que tanta violência, beleza, agora tem que plantar, né, beleza, show, e, para, já comeram, para caramba, já, olha lá, esse frango aqui, acumulado, esse ovo, depois tem que pensar, que eu fazer, eu já tenho leite, já tenho ovo, vou fazer o bolo, já, eu preciso fazer um bolo, fazer um bolo, vai fazer um bolo, bolo, açúcar, trigo, ovo, a gente tem, pô, três baldes de leite, caraca, pesado, esse bolo, caramba, ah, próximo episódio, a gente faz um bolo, vamos fazer um bolo, no próximo episódio, comemorar, sei lá, comemorar alguma coisa, ele está chegando, episódio 20, então, a gente comemora, quando fizer episódio 20, a gente faz um bolo, então, é isso aí, galera, quando deixa, se inscrever no canal, curtir o vídeo, então, é isso aí, até a próxima.